Tá rodando no Xbox do Palmeiras? Não, não é o Xbox do Palmeiras. O pior é que eu só joguei essa porra aqui contra o Carteiro e o Cycle, eu não sei nada sobre esse jogo. Tá, já tô no jogo do nada, mandando manobras iradas, ficando rico, melhorando. Getting started, bora, bora, vai. Vamos aprender, vamos aprender. Dá-lhe um pulão irado aqui, se liga. Ah, mandei até melhor do que ele, pô, mandei até melhor do que... Agora mandei pior do que ele, tá. Qual é, pô? Pô, o cara nem me deu o treino, cara, que isso? Que treino é esse que o cara já sai andando, fazendo tudo e me deixa pra trás igual um bosta, cara? Que isso? Se liga, então! Porra, tu devia era me pagar por quão foda que eu sou, mano, na moral. Se liga, se liga, se liga. Ai, papai! Sai da minha frente, porra! Eu sou incapaz de fazer grind. O que que tá acontecendo com a qualidade da minha net, que o jogo tá se explodindo? Se liga! Meio bosta. Primeira missão concluída, é isso. Consegui ir atrás do cara. Tá, é só chegar, pular ali, dar um grind, sair de um lado até o outro. Deixa eu pensar bem, ó. Aí eu vou pular, aí o tail, né, o rabinho do meu skate, desse pé que tá aqui pra frente da tela, ele vai cair assim de lado e eu vou sair girando. Se liga. Se liga, se liga, se liga. Mó manobra merda do caralho. O que que é pra fazer aqui? O que que é pra... Grindzinho, grindzinho, toma. Pô, cara, que isso? O jogo mais fácil que o mundo já viu? Que porra é essa? Tem que ficar coladinho nele. Para de fazer manobras, para. Tô roubando todo... Todo o spotlight dele mandando bem, já era, pô. Que porra é essa? Hum, vou ter que fazer, já era. Fudeu. Puta que pariu. O cara é bom demais. O cara é bom demais. Perfect. Tá, eu vou tirar uma foto pra Thrasher Magazine. Tá, é só mandar uma manobra épica aqui que os caras já vão me amar, já vão falar que eu sou fodão. Toma. Pô, tem que ter tirado pelo menos umas nove fotos dessas. Quase acertei quantas fotos o cara ia tirar, cara. Nossa, eu peguei uma das piores pra colocar, mano. Que merda. Eu não entendi que era isso. Porra que manobra, hein? Se liga, se liga, se liga. Tá, isso aqui pra mim é fácil, cara. É só meter um grind, né? Ali o cara vai tirar a foto. Deixa eu te dar aqui, ó. Caralho, ele nem falou nada. Tá porra! Tá porra! Já era, pô. Mandei uma leap trick no leap do cara, mano. Foi direto no beiço do cara. Todas ficaram parecendo fáceis, assim. Essa daqui, se pá, que tá agachado, assim, parece que tem um esforço. S, a lenda. Caralho. Cara, vou ter que importar o carteiro, né, cara? Tá lá, agora tem um novo cara. Eu tenho um empregado já. Que nada mais é do que o gastou. Gastou meu cu. Meu empregado vai colocar a câmera aqui, ó. Ai. Onde é que será que fica bom a câmera? Vamos lá, empregado. Agora bora filmar essa trick do meu empregado. Espero que seja boa. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver como é que ficou. Porra, pior que essas ficaram melhores que as minhas, cara. Cara, acho que essa daqui com a perspectiva tá zica, cara. Tem que fazer um grind no primeiro corrimão, depois um outro debaixo. Esse daqui é o meu dia-a-dia básico, pô. Te darei aqui assim, ó. Toma. Fiz tudo errado. Agora vai, agora vai. Se liga. Toma. É agora. É agora, é agora, é agora. Esqueci de pular. Toma. Faltou instrução no game. Yes! Agora é só fazer aqui nas escadas alguma coisa. Ai, meu Deus. Cala a boca. Bora, bora. Toma. Só mais um grind. Porra, foi irado. É isso. Só uma vibe desse jogo é andar por aí fazendo várias mini missõezinhas. Como essas de foto. Eu gostei das de foto. Bora. Tô me aquecendo, tô me aquecendo. Porque se liga. Curtiram? Não. Também. Também não curti, não. Tá. Agora, é agora. Voei. Já era. Porra! Porra, não. Aí, porra. Não. Aí o cara mandou. Que isso? Todas tão zica. Já era. Tô avisando. Todas tão zica. O que é que eu tenho que fazer? Pilotar aquilo? Tenho que trabalhar com cimento? Construção? Mandei bem. Ah, é pra dar um grind aqui? Porra, esse aqui é meu dia a dia, porra. Se liga, se liga, se liga, se liga. Vou dar um grind aqui. Tô jogando Tony Hawk. Na minha cabeça, tô jogando Tony Hawk. Toma, bora, bora. Direitinho. Cara, isso é possível? O que foi isso? Ó. Ó. Ó, o fodão. Pô, tá difícil, cara? Caralho, cara. Isso é mais complicado do que parece. Ai, ai. Passou do ladinho. Ah, mano, qual é? Na hora que eu me bati no poste, cara. Yes! Finalmente, nunca mais. Nunca mais quero dar grind em nada alto com espaço entre o negócio e o bagulho. Que é essa daqui, né? Vai ter que ser. Vai ter que ser a quatro, porque é a única que tá realmente encostando no negócio. Toma, mais uma foto. Não, vamos filme, vai. Filme. Não gostei. Tá, tem que completar esse primeiro gap. Um gap. Agora esse aqui vai ser... Só me sentar aqui mesmo. Tá. Agora sim. Yes! Deu bom, deu bom. Ah! Que merda! Tem que parar de querer girar. Pior é que eu não sei fazer as manobras, mano. Deu bom? É sério? Joel Brzezinski? Esse cara aqui acha que serve fazer ponto. Vamos ver, vamos ver. Vai, 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 ô noob. Vai, ô noob. Ó, Joel Brzezinski. Uh! Lixo! Lixo do caralho! Te mata! Te mata, bosta! Agora vai o campeão. Stacking points do caralho. Te liga. Toma. Te liga, então. Toma! Já era. Já te matei, já. Já te matei na porra do skate. Toma! Toma, filha da puta! Toma! Ai, viado! Vai, Joel. Joey, vai. Tenta. Tenta sair de cima da lenda. The legend. Bosta! Boçal! Se liga. Começando devagar. Meu skate foi alterado. Eu senti que um dos rolamentos estava pegando, não estava girando. Eu estou achando que esse Joey aí passou a perna em mim, mano. Não vale. Eu não sei fazer isso. Eu não sei que botão aperta para fazer aquilo. Isso aí não foi nada, Joey, seu merda. 1.200 pontos. 1.112. Se liga. Primeiramente. Se liga, se liga. Se liga, seu merda. Fezes. Fezes. Ai, papai. Lixo. Fraco. Ridículo. Não, que ridículo. Que ridículo. Foi o vento, mano. Foi o vento. Cara, teu melhor nessa parte aí é Fezes. Tu está vendo isso? Tu está vendo que teu melhor é Fezes, né, mano? 540 pontos. O que é isso? Uma brincadeira de crença? O que é isso? Bom, agora eu vou ganhar, tá ligado? Eu só espero que vocês saibam disso. Que agora eu vou detonar geral. Eu vou mandar só as melhores manobras que o mundo já viu. Já vamos começar aqui. Tá lá. Quer mais uma? Quer mais uma? Toma, então. Quer mais uma? Quer mais uma? Escorreguei. Eu falei que esse cara não era profissional porra nenhuma. Dá-lhe um filme aqui com o Andrew Raynall. Ui! Nossa, que coisa feia. Cai todo errado. Ah, porra. Claro que esse arbusto ia ser duro. O que é isso? O que aconteceu? Bora! Toma! Agora aqui, agora aqui. Sai, velho! Porra, filha da puta! Tomar no cu, velho! Sai da porra das escadas, filha da puta! Agora aqui, agora aqui. Ai, que bosta! Na calma do senhor, na calma do senhor. Oh, yeah! Oh, yeah! Sumiu de novo? Porra! Na hora que eu consegui, cara! Porra! Eu vou te dar uma vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...